Olá, boa tarde. Subindo aqui, vou lá em cima dar uma olhada nos frangos que tem fechado na chácara. Tá numa gaiolinha lá, vou lá tratar. Eu ia levar a vizinha junto, mas ela tá dormindo, eu vou deixar ela dormir. Tem árvore aqui que tá secando, tá caindo a folha. Agora, vou subindo sozinha mesmo. Vou gravar essa estreia pra voltar agora à noite. Vou subir o morrinho aqui, tá saindo uma cerca. Pra lá, tem sombra aqui na estrada. A vizinha tá dormindo, deixa que durma lá. Vou subir aqui, os bezerros estão lá embaixo, não trouxe pra cima hoje não. Vou tratar só no coxo. Daqui a pouco eu vou lá dar água. Vou dar uma olhada, tirar umas bergamotas lá em cima. Vou subir conversando um pouquinho. Tem sol, o ventinho tá gelado. Vamos ver se a Pandora tá lá. Essa noite ela dormiu lá em casa. A antena da internet tá aqui, ó. Ai, crescei. Ainda faltam uns palanquinhos pra aponhar a cerca. Tá bem seco. Os pedaços da árvore que caiu em cima da rede de luz daquele dia. Ainda tá aqui, que foi cortado, aproveitado pra lenha. E vamos embora, subir no morro aí. Subir no morro do aguicho. Tem o vento. Tá ventando bastante. Vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Ai, cansei. Ai, cansei. Olha essa árvore que bonita. Bem alta. É um anjico. Tá em cima do barranco aqui. Na barranca da estrada. Tomara que ela nunca caia aqui, viu? Olha o tamanho. O sol tá lá. Fica de louro. Ah, bem alta também. Vamos subindo devagarzinho. Eu tive que ter trazido uma bolsa pra me encatar uma lenha. Uns gravetos. Eu quero fazer bolacha caseira. Ai. O feijão. Tá embandulimbajando já. Tá bonito. Tá tudo verdinho, apesar de ser frio. Ai, cansei. Mas cheguei. É uns cachos de banana bonito ali na beira da estrada. Essa é a coisa mais linda da minha pandora tá por aí. Vou tá lá embaixo. Tinha umas brigas de gato lá embaixo. Não sei se ela não tava lá arrumando confusão. Eu não sei se ela veio mais pra cima aqui. Eu vou ter que abrir a porta, ver se ela não tá fechada dentro de casa. Olha o cacho de banana que tem aqui. Ver se vai escapar do frio. Não é muito grande. Uma cana bonita. Pé de abacaxi. Umas folhagens cá. Mostra pra vocês aqui. Pra quem gosta de um... Olha a cana. Olha a altura dessas canas. Pé de limão comum. Limão rosa, limão cravo. Sempre tem alguma coisa assim. Vou descer por lá que tá aberto o portão. Não vou descer por aqui não. Ainda tô bem atacada do pulmão por causa da gripe. Do clima que fica mudando de... Um pouco tá quente, um pouco tá gelado. E assim vai. Vamos lá ver o que é esse frango. Tem que tirar essa pimentãozinha gostosa pra pôr a tempera. Olha o tamanho que é. Pimentinha. Tem que tirar uma grande lá. Faz muda de fruta aqui. Tão doidão. Pandora deve tá lá embaixo. Tão com fome. Tem mais um cacho de banana ali que tem que dar um jeito. Eu primeiro vou mostrar pra vocês lá. Hoje eu não trouxe os bezeros aqui pra cima. Tem uma lente que ele guardou aqui. Tem um pastinho que tem que trazer eles e soltar aqui em cima. Aqui o pica-pau tava. Aqui o pica-pau tava. Que eu filmei ele ontem. Olha que linda as borboletas. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha que linda. Tem uma outra aqui na florzinha. Deixa eu estar doida aí. Pé de mamuna. Mamuna crescendo adoidado. A manga tá seca. Eu não vou atrás. Vê se eu tiro umas bergamotas ali. Peixinho. Tô cansada. Um inhame. Deixa eu abrir aqui pra mim. Pegar um espocã. Pé de pitanga. Pitanga nativa. Pé de coqueiros. Coquinhos ali, ó. Cercado pros bichos não caem dentro dos meus bezerros. Não caem dentro da água ali, não. Dentro do poço. Tem umas bergamotas aqui. Eu logo, logo, tô com um vizinho novo, pelo que eu vi. Era bom que eles assistissem meus vídeos e escutassem. Não tem juiz, não tem vergonha, não. Os passarinhos tão comendo todas as bergamotas. Essa é a bergamota comum. Ó, tô com a mão cardida. Tava cortando o tronco da bananeira pro meus bezerros comer. Pézinho de laranja, ó. Ó, laranja comum. Pé de goiaba. Hoje eu não vou ir buscar leite. Mas tem umas bergamotas aqui. Essa é a bergamota comum. Essa é aquela que... Ó, o passarinho tá comendo tudo. Aqui tem... Tem que vir catar. Mas come tudinho. Olha de banana. Vou sentar aqui e expor uma bergamota. Conversar um pouquinho. Um cacho de banana lá, bom lhe tirar. Olha. Tô com um bichinho ali. Eu tenho que plantar dessa banana, né? A banana prata. Eu não tenho banana prata plantada lá embaixo, não. Ó, mergamota. Nós estamos bem altos. Os alíneos estão roendo. Tá comidinho do bicho. Deixa eu voltar aqui. Cansei. Mas vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Olha que bonito. Que sossego que é aqui. Olha que paz. Meio de mato. Vou tirar uns bergamotas ali e já volto com vocês. Olha, eu tirei ela aí, ó. O passarinho comeu. Essa aqui também tá comida. Tem só uma que tá boa. Fez o cimento de tudo. Aproveitar e tirar. Pé de coqueiro. Vamos lá. Aqui já tem um pastinho que logo dá pra soltar o bezerro aqui de novo. Tá fechado. Vou trancar de volta aqui. E trazer isso aqui pra cima. Nossa, mano, eu trago. Vou trancar aqui. Aqui era onde o pica-pau tava fazendo buraquinho aquele dia, ó. Danado. Fez uns tremendos buracos aí. Bega motinho. Aqui tem bastantinho pasto, ó. Dá pra soltar eles. Tá o coxo, que eles comem sal. Vou sentar aqui agora no assunto. E aí vou tratar daqui a pouco aqueles frangos. Depois vou descer pra casa. Tem que fazer, não. Vou achar um lugarzinho aí pra mim sentar. Já tratei os frangos lá. Deixei uma água pegando ali pra mim tratar da água pra eles. Eles estão com fome. Um pézinho de tomate aqui. Vou ver se eu consigo entrar aqui. Ver se eu consigo passar aqui. Tem milho. Ai. Negócio arranha tudo a gente. Ai. Vou ver se tem chuchu. Um de milho de tomate. Vou plantar ali e vou levar pra plantar lá embaixo. Vai dar alguma coisa. Esse milho. Tá bem feinho. Vamos aqui ver se tem chuchu. Vou pareiral de uva. Pareiral de um pé de uva que tem aqui, ó. Tomara que dê alguma coisa. Vamos ver se não cai o que deu aqui um. Um piral. Tá bem feinho esse milho. Deixa eu ver se tem chuchu. ver se tem chuchu aqui. Tem chuchuzinho, mas não é grande ainda, né? Quando lá tá aqui em cima não. Quando lá tá aqui em cima não. Ó, feijão que tem. Tem um chuchuzinho aqui. Ó. Tem um chuchuzinho. mas não tem grande. O feijão. Feijão ouro. O milho pra lá. Tem que cortar aquele pasto ali. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu plantar uns pés de abóbora, mas não deu nada. É fora de tempo. Tá morrendo. Tem que podar esse pé de uva aqui. Cebola, alho. Ó, hortinha. Ai. Meu Deus. Canseira. Cebolinha verde. Alguma coisinha que ele plantou aqui. Mas é isso. Que batata. Doce. Não existe em batata. Com jeito de batata não. Deixa eu ver se tem batata aqui. Batata não. Tanto muito tarde. Vamos sair aqui. Ver se eu consigo passar. Aqui tá batata aqui. Deixa eu ver se aqui tem batata. É, aqui já tem alguma. Olha, não vai dar alguma batata. Vamos sair aqui. Vou pular certo aqui. Vou voltar de volta lá. Vou dar água dos frangos. Que eu acho que hoje nem pra casa não vem. E descer pra casa dos frangos. E descer pra casa dos frangos. Tratar meus bezerros. São... Deixa eu ver que hora que é. São duas e dezenove da tarde. São catorze e dezenove. Eu tô gravando esse vídeo. Vou deixar a luz acesa aqui. Vou deixar a luz acesa aqui. Se caso eles não vêm pra casa. Tá. Tá ligada a luz pra Pandora. Se ela resolver ficar aqui. Vou levar a água lá pros frangos. Não dá pra soltar. O bicho come. Tem que fazer, não. Deixa eu fechar a torneira aqui. Que desce... A água. Deixa eu pegar. Fácil, não. Pra você que mora em meu celular. Vou apanhar a água lá pra eles. Vou mostrar eles rapidinho. Ó. É os que estavam lá embaixo. Eu dei dois e é dois machos. Cadê o outro? É um carijol, amarelo e um carijol. Pensei que era um macho e uma fêmea e dois machos. Deixa eu mostrar aqui. Se eles vêm. Estão aqui os dois. É dois galos. Lá embaixo é dois machos também. Só o resultado é panela. E bem miudinho. Vou trocar a água deles. Mas... Então é isso. Vou trocar aqui a água deles. Já volto com vocês. Troquei a água do bichinho ali. Olha que caixa de banana bonito. Descendo pra casa. Vou deixar os bichinhos aí. Pretende o que eu tinha que atender. Não posso fazer mais nada. Cansei. Quero ver se eu vou... Catar umas baixas fechadas. Vamos ver. O que eu vou fazer ainda da minha vida. Ai. Tirar umas pimentinhas aqui pra mim temperar a comida. Minha janta. Olha que miudinho. Que... Ai. Essa já tá... Pimentinha redondinha. Com a mão suja. Mas era isso. Vou ficando por aqui. Descendo de volta pra casa. As pombinhas cantando. As pombinhas cantando. As pombinhas do campo cantando ali. Estão plantando a... Acho que a aveia. Ou o trigo. Não sei. Escuto o barulho do extrator. Mas era isso. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.